Fala família, mas o Sepulveda responde não, não é Sepulveda responde não Eu tô aqui com o Zeca46, meu querido Lucas Ele ali ó, meu brother Lucas Lucas, da FZ, já já eu vou bater um papo com você Luquinhos É, tô aqui com esse meu brother aqui, meu amigão, Zeca Cara do coração gigante, você é um cara do coração gigante hein Zeca Obrigado E esse aqui é parceirão da gente já há muito tempo, desde o início do canal E agora a gente tá aqui com essa maravilha aqui, você tá me dando oportunidade Zeca Zeca me dando oportunidade de fazer esse test ride, review, ainda mais com você velho Eu tava até comentando com o Santinha, minha esposa ontem, eu disse, pô vai ser legal esse review Porque Zeca é um cara que fala bem, se expressa bem e sabe o que tá falando Então é muito legal Zeca, você fazendo o review dessa moto aqui Que é uma moto que eu ainda não tinha feito review, muita gente me cobrando Inclusive ontem teve um inscrito me cobrando, ontem sexta-feira, hoje é sábado, dia 16 de fevereiro E aí tinha um inscrito meu me perguntando, pô e aí Chicão, vai fazer o review, o test ride da Versys X300 Que eu falo tanto, que eu indico tanto E eu acho que também você foi um pouco nela porque a gente fala... Pelas formas que você se pronunciou sobre a moto, tecnicamente né, porque ele não tinha feito o review, não tinha impressão ainda da moto Eu falei, rapaz, vou dela velho, fiz várias pesquisas, várias pesquisas, várias pesquisas e pra mim foi a moto essencial e ainda é Vamos lá, vou perguntar o porquê Você é motoboy, profissional do motofrete Exato Você trabalha com o que especificamente? Tudo né, mas fala pra galera aí Tudo, principalmente o delivery, né, que eu trabalho com entrega de alimentos em geral, seja lá almoço, janta, lanche, açaí, milkshake, trabalho com tudo E tem uns serviços que eu faço também, de entrega de encomendas também, pacotes, documentos Mototaxi você faz também? Mototaxi eu só faço em períodos festivos Entendi Carnaval Carnaval, lavagem, etc Aqui lavagem, galera, lavagem é tipo festa de largo, a gente chama de lavagem aqui É, vamos lá, Zequinha, por que que você escolheu essa moto? Você tem uma, uma titã Uma fã Uma fã, é porque eu confundo, cara, é muito confuso, fã, titã É praticamente a mesma moto, só muda o nome E aí vocês vão ver aqui, ó, nesse vídeo aqui, lá no início do canal Poxa, legal, Zeca, Zeca faz parte dessa história aqui do canal Vem pra cá, Zeca, pra gente mostrar essa lindeza Não, apareça aí, eu quero que você apareça, você é a estrela principal E, Zeca, ele fez uma matéria comigo É, da, da, Fã 150 2015 E foi muito legal essa matéria Daí vem o porquê que eu acho que você é um cara super esclarecido Um cara que sabe falar, se expressar E sabe o que tá falando E aí você trabalhando, trabalhando no seu ofício, você conseguiu conquistar o que você queria Mas por que que você foi nessa moto? Você teve outra, você tinha outro sonho, você gosta de quatro canecos, não é isso? Eu gosto de quatro canecos, mas meu sonho principal, devido a minha função E necessitar de uma moto melhor pro trabalho e tal, meus planos seriam pegar a Fazer A Fazer 250, que num período atrás tinha feito um lançamento, eu gostei bastante da moto Só que depois que eu tava preparado já pra pegar a moto, surgiu a oportunidade da Versys Uma diferença bem pequena de valor E com certeza a moto ia entregar muito mais do que eu precisava Como eu tenho um espírito aventureiro e tal Eu viajo bastante Viajo bastante, né? Eu sempre tive a vontade de ter uma moto alta E você é alto, né? Eu sou alto Ele é alto aqui, ó 1,77m É, o Zeca é alto Aí, ó Eu tenho um pouquinho menos que você, eu acho que um pouquinho menos Mas, vem cá, só pra... Essa versão é a SEBS, né? Com a ABS Com a ABS Com a ABS Você pegou uma promoção, eu lembro que tinha uma promoção, não foi? Como é que foi isso, essa oportunidade? A loja tava fornecendo a moto pra tirar de entrada com 20% de entrada E já tava fornecendo emplacamento gratuito Tinha uma oferta antes que fornecia o seguro Porém, o seguro pra uma moto dessa aqui na cidade Foi o seguro apenas de furto e roubo É, por ser uma moto exclusiva e etc O índice de roubo praticamente é zero Na minha opinião, aqui em Salvador, o índice de roubo é zero Se tivesse um seguro de colisão, embutido, seria bastante atrativo Mas houve a oportunidade que o emplacamento dela sairia gratuito, né? E devido às opções de pagamento, seria uma opção ideal, entendeu? Entrada muito baixa até E com cinco dias eu tava com a moto Eu lembro que foi bem rápido mesmo Sim Deixa eu... Agora vem cá, o que que você colocou nela? O que que você colocou de acessório nessa moto? A única coisa que eu coloquei na moto foi o protetor de carenagem Que dá um estilo muito bonito na moto E ainda você colocou com essa pedaleira aqui, né? Muito legal, cara E aí eu pensei em colocar os faróis de milha, o protetor de mão, né? Outras coisas que tem na versão Tora Que eu pensei em pegar a Tora, só que infelizmente... Cara, né? 26 mil 26 mil Agora a moto é completona Completona Bauleto Farol de milha Os protetores já originais O Ford Agora vamos lá Pontos positivos dessa moto O que que você achou de interessante? Você chegou a rodar como motofritista nela? Ou só o lazer? Já rodei uma experiência Que não foi bem planejado Na virada do ano De 2018 pra 2019 Eu tinha um compromisso fora E eu fui com ela Só que devido ao horário e tal Não ia dar tempo de eu passar em casa Tirar a outra moto Que é onde eu moro A rua é estreita A casa onde a moto fica também é estreita E eu ia perder tempo Então simplesmente eu peguei o meu material de trabalho E fui rodar com ela E botou Mas e aí? Como é que foi a experiência? O consumo foi bom? O consumo foi razoável, né? Pela média que ela faz Como eu tenho uma pilotagem Relativamente agressiva Não vou dizer que é tão agressiva Mas por ter também a questão do fluxo de pedidos Eu precisei Sair do padrão Que eu rodo na CG Para andar um pouco mais nela E ter uma E ter uma maior demanda No curto período de tempo Você fez quanto de consumo nela? Eu fiz 22 Eu pensei que você ia até fazer menos Qual é a média que você faz nela? Normalmente A média que eu faço nela é 24 Estou fazendo 24 23.7 24 E você é leve, né? Eu sou bem leve Cara, é isso que Eu acho que é o ponto fraco dessa moto É o consumo, né? Sim Você não tem como Você sendo um cara leve Você não consegue aumentar esse consumo Melhorar esse consumo, né? Não tem jeito Não tem como melhorar, sim Mas Para melhorar o consumo dela A pessoa tem que andar Na velocidade mais abaixo Na pegada Chico Sepúlveda É, Chico Sepúlveda Você não consegue, né, Zequinha? Não consegue Vamos lá Ciclística O que você achou da ciclística dela? Cara Sensacional Sensacional Muitos vão falar, né, que o motor é proveniente da ninja Isso Mas em relação à ciclística Praticamente também é proveniente da ninja Porque a ninja Para quem pega a moto pela primeira vez Muita gente fala que a moto ensina a pessoa a fazer curva Essa aqui é a mesma coisa Ensina a pessoa a fazer curva A pessoa entra na curva que não percebe Primeiro dia que eu peguei essa moto Eu peguei a paralela com ela E fui sentido Itapuã Deu uma volta na orla E ao pegar aquele Aquela saída do centro de Centro de Convenções Não, parque de exposições Desculpe Eu peguei aquela curva ali No sentido Itapuã A moto deitou na curva sozinha Sozinha, sozinha, sozinha O pneu já tinha perdido parte da cera Então eu me senti super seguro na moto Entendeu? Lembrando que essa versão tem ABS, né? Essa versão tem ABS Vamos girar Pontos negativos Isso aí é importante Vê pro lado de casa, Zequinha O ponto negativo Principal dela É o banco Por ser uma moto Vamos dizer assim Premium É, é uma premium Pela categoria Pela marca Esse banco Poderia ser mais É original? É original Pô, mas esse formato aqui não é legal não? Esse formato aqui Não, o formato sim Dois níveis Agora a espuma dela A estofada dela Poderia ser muito melhor Aparentemente Você fazendo o tato nela E aparentemente Ela é macia Mas dentro da cidade Não tenho queixas Mas pra viajar A partir de uma hora e meia Você sentado na moto Você já sente Um desconforto muito grande Muito grande mesmo Você já fez uma viagem A mais longa assim com ela? A mais Eu fiz duas viagens longas Fiz uma pra Itacaré E fiz outra pra Aracaju Aracaju dá 360 quilômetros Isso Ida, né? Só ida E a Itacaré? A Itacaré São em média Trezentos e poucos quilômetros também Dá 3, 4 horas de viagem Não é isso? Ida Uma perna só É E aí, como é que foi? Itacaré só nos tornou mais distantes Porque fomos de ferro Mas a ideia era Irmos de ferro E voltarmos Pela estrada Ele tá falando, galera Ferro e boat, tá? Isso Aqui a gente tem Um método de ir pelo ferro e boat Então a gente vai pela ilha de Itaparica Corta bastante O trajeto, né? Corta a baia de todos os santos De ferro E aí você corta em um bom caminho Mas vem cá Você foi de garupa Ou foi sozinho? Eu fui sozinho Já rodou de garupa com ela? Já rodei de garupa Mas o trecho foi pequeno E como eu falei O banco gerou desconforto também Pra pessoa Pro carona? Sim Mas e pra ciclística Você achou? A posição Que a pessoa senta na moto Fica totalmente encaixado Né? A pessoa fica Praticamente sentada numa poltrona Não tem dificuldade na pilotagem A ciclística dela é muito boa Muito boa mesmo Você fica tranquilo Agora o recomendado é Pilotar sempre de calça Eu ando algumas vezes de bermuda Mas a temperatura do motor Vai pra perna A pessoa pode suar também E essa região aqui Gruda No suor Gruda na perna Entendeu? Esse tanque aqui é de metal Ou é plástico aqui? É metal Metal mesmo, né? O plástico é só essas carenagens aqui em volta E range essas carenagens? Elas ficam rangendo? Você viu alguma Folga na carenagem? Isso é muito importante Pra moto que tem carenagem O acabamento é muito bom mesmo Como eu sempre digo, né? O acabamento dela é muito bom Um segundo ponto negativo Nessa moto Por ser uma moto premium Além do banco Foi o acabamento Desses cabos aqui Dessa região E vocês foram? Olha isso aí, Zequinha Pra mostrar Pra falar com a gente O acabamento desses cabos Aqui na região Exposto A fita isolante aqui Com corte Grotesco Eu creio que Lembrando que você não mexeu em nada A moto é originalíssima A moto está totalmente original Além do protetor de carenagem Que eu coloquei Entendeu? E Eu achei que poderia Entregar mais Em relação ao acabamento Dessa região aqui Ela tem 12 volts aqui? Não Só a Torre A versão Torre Tem 12 volts aqui E o farol de milha Isso Mas você pode instalar Depois se quiser Pode instalar Já vem o suporte aqui embaixo Os plugs aqui Ah, já vem? Então se você quiser Você mesmo instalar Ou é coisa da Kawasaki mesmo? Já vem Se você quiser instalar Ela já vem pronta Mas tem que comprar A peça da Kawasaki Ou? Não, você pode colocar a externa Pode colocar a externa Agora em relação Ao farol de milha É recomendado Colocar um relé O pessoal chama de relé Para poder Acho que algo Algo de sobrecarga Na bateria Algo do tipo É recomendado Colocar um relé Na Kawasaki Esse relé Custa em média 200 reais Só essa peça Caramba Um colega meu Que comprou Uma semana antes Da minha Ele comprou Um da O relé Da Mitsubishi Se não me engano Da L200 Sim Que é o mesmo Quanto? E custou 50 e pouco reais Tem muito disso Né, velho? Tem Tem muito disso Deixa eu falar Outra coisinha aqui Olha que legal Capacete da Axis É Você vai me falar Já? Não fala logo Desse capacete aqui E aí, cara? Um beijo Para a Dai Miguel Um beijo Para todo mundo da Axis Ontem eu estava assistindo Vídeo do Motor com a Cachorro Lá na fábrica da Axis Que massa, velho Massa Legal Me conte aí Satisfeito? Muito satisfeito Muito satisfeito Eu tenho só uma queixa Desse capacete Qual? Ele é pequeno Para quem tem cabeção Eu tenho cabeção E os números Não batem com a minha cabeça Eu quero ter um desse, pô Mas não tem número É menor a forma É verdade A forma dele é bem menor É tipo a No Risk, entendeu? Sim E eu não achei Eu quero ter um desse Mas eu não achei Com o meu tamanho Lamentado E aí Para a Motovlog Isso aqui embaixo É muito legal Olha como Dá para colocar aqui Uma câmera Dá para colocar Sempre fica uma sobra Aqui nas laterais Mas a pessoa Olha que legal Como eu costumo fazer Eu costumo colocar Uma camada de duroepox Sim Para você encaixar o suporte Para poder encaixar Mas o legal que eu falo É exatamente essa área aqui Que dá para botar uma câmera Sim O acabamento desse capacete É incrível Pelo preço O acabamento O estofado Também dele Eu gostei bastante Poderia ser Um pouco mais sofisticado Que eu peguei Um X11 também E o estofado É sensacional Mas esse aqui Não deixa nada a desejar Pelo preço Faça suas críticas aí Super completo Super completo Só tenho uma crítica Que como eu tenho Já a ACG Já há mais de 3 anos O amarelo do painel Está muito defasado É a cor A âmbar É um âmbar Isso Como ela chegou No mesmo período Da Ninja 400 A Ninja 400 Chegou com o painel Backout Poderia vir Na mesma pegada Mas é porque É um projeto Já é um projeto Da Ninja Eles aproveitaram Tudo da Ninja Muito provavelmente A Versys 400 Que vai ser Uma moto Vai brigar Vai dar dor de cabeça Para as mãos Para as outras Que se segure Que se segure Então Eu acho esse painel Conta aí para a galera O que tem nesse painel Eu acho esse painel espetacular Pronto Iniciando aqui Da injeção Não é isso? Injeção Neutro O ABS Que fica aceso Quando você gira a chave Depois de alguns metros Ele apaga Tem o farol Deixa eu funcionar A moto aqui Pronto Tem o farol alto Que é indicado aqui Certo O farol alto Que é indicado aqui Aí tem as setas Esquerda Direita Eu achei legal também Por ele ser separado Um do outro Que algumas motos Fica uma camada aqui As duas setas Na mesma coleção Se ele mostra o lado Ele mostra o lado que você está apontando Exatamente Tem o relógio Que é muito legal Sim Indicador de marcha Que é importantíssimo Contagiro analógico Que é lindo demais É legal né Legal Contagiro analógico É tudo de bom É Velocímetro Odômetro Odômetro Total Tem computador de bordo Ela? De consumo? Tudo mais? Tem Odômetro total Deixa eu ver Desculpa aqui Trip A Trip B Voltando no odômetro total Aqui tem a média de quilometragem Que a pessoa pode fazer Com o combustível Que está No tanque Aqui é o consumo instantâneo Certo Que só apresenta Quando a moto está em movimento E aqui é o consumo médio Então você está fazendo aí 23.7 23.7 Tá bom Tá legal É a média que eu imaginava 22, 23 Indicador de combustível Indicador de temperatura Cara Que painel Que painel Sensacional E a carenagem Deixa eu só voltar Para esse ponto Muito importante Sim Não vibra a carenagem Não folga Não vibra Não folga O acabamento realmente É de excelência Sim Porque toda moto Com carenagem É complicado Vide a XT660Z A Teneré Que muita gente reclama Que a carenagem Ela folga com o tempo Porque o motor também Vibra pra caramba Aquele motor 660 Da Yamaha Mas esse motor aqui É bicilíndrico Sim Mesmo assim Não deu folga? Não deu folga Nesse período De aproximadamente Seis meses Que eu estou com a moto Não vibrou Em nenhum momento Ela vibra sim Você está saindo Com ela Entre a segunda E terceira marcha Ela dá uma vibrada Mas nada que seja incômodo Sim Nada que seja incômodo Mas de resto A moto é perfeita Retomada Muito boa Eu pego estrada Eu estou em média 120 km por hora Velocidade cruzeira 120, 130 km Uma retomada De sexta marcha Ela se desenvolve muito bem Deixa eu perguntar Mais uma coisa Em relação a motor É uma coisa Que eu sempre falo Na cidade Esse motor É muito girador É um motor Que você tem que estar Sempre cheio Para poder trabalhar Na cidade Ele é realmente Essa moto Realmente é incômoda Porque você tem que Ficar trocando marcha Você que é profissional Do frete Do motofrete Sabe rodar muito bem Na cidade Me fale É realmente Um empecilho Um incômodo Você ter uma moto Dessa Para rodar No meio urbano Ou dá Dá para fazer isso Muita gente quer saber Porque Muita gente quer ter Uma moto dessa Também para viajar Para passear Mas quer também ter Para uso urbano Uso misto Dá para ter uma moto Dessa no meio urbano Ou é extremamente chato Ter uma moto dessa Não é chato Mas dá para usar Porque assim Ela tem um motor Que gira muito Sim Eu já tive uma dificuldade Mas eu acostumei Né Porque o barulho Do escapamento dela O barulho do motor Transmite Que você está forçando O motor Mas quando você olha No painel Que ainda bem Que tem um RPM Você vê que ela está Na metade do giro Porém o barulho Chega a incomodar Nos primeiros dias Nas primeiras semanas Ela fica gritando Fica gritando Você acha que está Forçando o motor E a todo momento Você está olhando Para o painel Mas depois de mais ou menos Um mês Eu acostumei Né Eu já pensei Em colocar uma ponteira Para deixar um barulho Mais agradável Mesmo em baixas rotações E tal Mas acostumei Acostuma Em poucas semanas Acostuma Mas em relação A passagem de marcha Câmbio Ficar passando Muita marcha É incômodo isso? Não Não é incômodo Porque tipo Como ela tem Um torque razoável Independente Da marcha Que você tiver Ela consegue Entregar A força dela Assim você está Passando muita marcha Aqui na cidade Eu ando sempre Em quinta Eu ando sempre Em quinta Você consegue Andar em quinta Mesmo quando está No trânsito No trânsito No corredor É isso que eu estou falando Porque assim Eu ando de segunda Ou terceira É mas no meio urbano É chato você ficar No corredor Toda hora No engarrafamento E aí troca Vai e volta Ela não tem tanto torque Assim Por exemplo Segunda e terceira Ela não tem tanto Você tem que ficar Primeira Não Eu não sinto A necessidade De reduzir Para a primeira No corredor Você fica de boa Segunda Segunda Normal E outra O que ela entrega Para a pessoa Andar no trânsito A segunda marcha Atende muito bem Até se for Uma situação De você parar No trânsito Por uma questão De poucos segundos Você consegue sair De segunda Sem problema Não é recomendado Mas consegue sair De segunda Sem problema E evita estar Trocando de marcha Várias vezes Legal Zequinha Agora vamos falar Daquela Daquela coisa chata Que muita gente Comenta As revisões Chega um pouquinho Para cá Para a galera Te ver também Não, fica aqui mesmo Em relação A revisão Dessa moto Fala aí 3 mil quilômetros É isso? Isso Conta aí E é caro Não é Você vê necessidade É exagero Sua experiência Conte aí Para a gente É exagero Na minha opinião É exagero É desnecessário Em relação Ao valor Como o Kawasaki Sempre tem A manutenção Mais cara Do qualquer Outra marca Geralmente 20 ou 30% Mais cara Pelo período Que o manual Recomenda Eu acho Desnecessário Fazer revisão A cada 3 mil quilômetros E para uma moto Que eu uso Apenas para lazer Exclusivamente Para lazer É desnecessário Ela entrega muito Não tem necessidade De você estar fazendo A manutenção Com pouco tempo De uso Na minha opinião 6 mil km Cada revisão Está suficientemente bem Em relação A troca de óleo São 3 litros E tem que fazer A troca 3 litros não 2 litros E poucas ml Você acaba comprando 3 né Comprando 3 E a cada 3 mil quilômetros Comparando a uma CG Ou qualquer outra moto De baixa cilindrada É relativamente 1 litro Para cada mil km Eu achei Que poderia Entregar mais Eu creio Que 5 mil km Deveria ser A troca de óleo Ideal E o custo Dessas revisões Quando você compra A moto É facada mesmo Então A mão de obra A primeira E a segunda revisão Que foi a de mil E a de 3 mil km A loja Não houve cobrança Ela forneceu Gratuitamente Tanto na minha moto Quanto na outra moto De outras pessoas Que compraram Da mesma Primeira e segunda revisão Não houve cobrança A terceira revisão Ela está marcada Para fazer com 6 mil km Eu procurei Me informar Em relação A valores Ficou em média 600 reais É pesado Pesado Incluindo Em relação Filtro de óleo E Cada litro de óleo A concessionária Vende O óleo Por 45 reais O litro O óleo O litro 45 reais O litro Que óleo é? É o Motor ou 1040 mobil Mobil 1040 ou 1030 Mobil é bom Mas 45 reais 45 reais E você não pode levar O seu óleo Pode levar Pode levar Pode levar Mas a regra Da concessionária É que o filtro de óleo Seja comprado Na concessionária Que custa também 45 reais Caramba Na primeira revisão Eu comprei Os 3 litros De óleo Numa loja Até próxima Da concessionária E saiu Por 35 reais 35 foi 34 reais 34 reais 10 reais 11 reais De diferença A cada 3 litros Eu economizando 11 reais em cada Eu já sobro 1 Para a próxima Troca Então você acha Realmente cara A manutenção é cara Sim Deveria ser um preço Mais justo Ela está com quantos Quilômetros rodados? Está com 5.577 Continua Eu interrompi Em relação A manutenção dela Por ser uma manutenção cara Eu creio que deveria Ter uma folga Em relação A quilometragem Para poder fazer Essas revisões E troca de óleo Como eu informei Na minha opinião 5.000 quilômetros A cada troca de óleo Seria o ideal E a revisão A cada 6 Vamos ver aqui Vem cá Vamos fazer um overview Da moto Para a gente fechar Essa matéria aqui Eu acho Essa moto linda cara Ela é muito bonita É uma moto que Atende muito bem A viagens Vamos girar aqui Atende o meio urbano também Eu gosto também Eu gosto Cara Eu tenho indicado Muito a Versys X300 Para a galera É uma boa opção Para quem quer viajar Para quem quer Rodar na cidade Acabamento Kawasaki É muito bom É Infelizmente A manutenção É alta É cara Galera Zeca Faça essas considerações Finais aí Eu sei que você tem Você tem um recado Para dar para a galera Em relação a essa moto aqui É Vem para cá Vem para cá Para eu mostrar a moto Quando você fala É o seguinte galera Agora eu vou deixar bem claro O Zeca Ele está vendendo essa moto Tá Os motivos São motivos dele Tá São motivos pessoais Não tem nada a ver Com a qualidade da moto Porque as pessoas Vão perguntar o seguinte Por que o cara Está vendendo Se o cara Gosta tanto da moto Se a moto é boa Por que ele está vendendo Ele está vendendo Porque ele quer Investir em outra coisa Ele vai usar essa grana Para outra coisa Mas vamos deixar claro Que a moto está zero A moto está zero galera Zero 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 Então fala aí para a galera Dá seu recado aí Eu vou deixar aqui seus contatos Para quem tiver afim A oportunidade é boa A oportunidade é muito boa galera A moto está pouco rodada Já está com o protetor de carenade Que é um acessório Né E Já fez a primeira e segunda revisão Ou seja a moto já está Bem amaciada Então Eu já paguei Uma boa quantia nela Eu analisei em relação aos valores E para mim Eu estou pedindo no momento nela 8.500 Né Que são o valor médio Que eu já paguei E ainda resta 31 parcelas de 589 Né Se você for fazer a A transferência por exemplo E for correntista do Banco Santander A transferência não é custo O próprio Banco Santander Que é a Imoré No caso que é a credora do financiamento Não há custo Na transferência do financiamento Para cliente Santander Entendeu Certo Se você for correntista Santander não tem custo Não tem custo Mas Então quem quiser Vai ter que fechar contigo 8.500 8.500 E transfere O financiamento No valor de 500 e 589 31 parcelas de 589 589 A moto está com menos de 6.000 km 5.500 e 5.577 5.577 5.577 Galera A moto está nova Está nova 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 Não tem nenhum detalhe Nada 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 Tem detalhe Tem detalhe Eu não estou vendo nada Tem um pequeno detalhe Aqui Que foi uma queda Simples Ah entendi Tá Um arranhãozinho Um arranhãozinho Como eu coloco a moto Mas é bem pouquinho mesmo É bem pouquinho mesmo Aqui ó galera Como eu coloco a moto Dentro de casa Não sei se dá pra ver A porta é estreita E as vezes pega um pouquinho aqui O retrovisor Rala um pouquinho aqui Ah Ralou aqui É Tá Só esses dois detalhes Só esses detalhes E aqui na manete também Que passa também Que é o mesmo lado É o mesmo lado Que arranha Tá Aqui Aqui Isso aqui com a lixa D'água Sai Sai né Sai Uma lixa d'água sai E aqui é polimento E outra Um detalhe importante também A pintura dela Nessa região aqui do tanque Nessa carenagem do plástico É Aqui também Essas As partes mais superficiais Na moto Está vitrificada Pra quem não conhece A vitrificação É um vidro líquido Né Que protege a moto Né A Riscos externos Não tô falando De você pegar uma caneta Uma chave Passar aqui Que a moto não vai riscar Risca sim As calças Sinta Essas coisas né Isso Vai diminuir bastante O risco de arranhar Por exemplo Cocô de pombo Que é bastante ácido E danifica a pintura da moto Então essa vitrificação Acima da moto Protege contra esses casos Né Um procedimento desse Custa 400 paus Viu galera Em média De 400 a 700 reais É A depender da moto Eu sei porque Já tive um convite Pra fazer Uma vitrificação Dessa Nas minhas motos Inclusive Tô procurando até parceiros Tá Você que tem uma loja Que tem uma empresa De vitrificação Aqui em Salvador Se quiser fazer parceria comigo Pra mostrar seu produto Seu trabalho Fale comigo Entre em contato Aqui com Os meus contatos Aqui na descrição Que eu tenho interesse Fazer Tá Então Zequinha Deixa eu virar pra cá É Desejo pra você Boa sorte Na próxima empreitada Espero que você volte em breve Você tá com a Titã A Fã A Fã A Fã Isso Você continua trabalhando Continua trabalhando com ela Inclusive Eu uso muito Minha moto pra trabalho E pra quem não sabe No vídeo anterior A moto tava com Se eu não me recordo Aproximadamente 40 mil rodadas E hoje Hoje tá com 107 mil Legal Uma moto De 150 cilindradas Que pessoas reclamam Ah que a moto vai ficar muito rodada É uma moto de trabalho Galera Quem usa a moto pra trabalho Sabe Né Agora em relação A manutenção Eu recomendo o seguinte Se você tem uma moto Independente se seja pra trabalho Ou não Faça a manutenção Preventiva Preventiva E periódica Como eu faço a manutenção Da minha moto A cada 3 meses Esteticamente Ela pode tá Visível Que tá Acabada Acabada vírgula Né Que não é nova Né Mas em relação A manutenção Mecânica Tá boa Tá em dias E essa aqui também Tá em dias Vem cá Luquinha Chega aí Aqui ó Lucas da FZ Brother da gente Meu inscrito Meu brother O que você vai fazer agora Agora Pegar uma moto nova Na concessionária Legal Me crute aí Que moto é essa FZ 25 Que você fez um vídeo Comparando Você fez aquele O Versus Aqui mesmo Foi aqui Não foi Porque você botou por mim Não se bater E sem saber E aí cara Realização Eu tô aqui esperando Só aguardando Aqui Ele vai buscar agora Galera Agora Agora Ansioso Nem dormir Pegou o que for Azul Vamos fazer o seguinte Fica meu convite Daqui a um mês Quando você tiver já Bem rodado com ela Amaciando Ainda vai estar amaciando Vamos fazer a matéria Vamos O Zeca vem aqui Você vem Você vai falar comigo O Zeca vai passar meu contato Que é público Meu WhatsApp E a gente vai marcar aqui Pronto Fechou? Fechou Boa sorte Valeu Obrigado Parabéns pela aquisição Valeu Zequinha Obrigado De nada Como sempre Tô torcendo sempre Pelos seus projetos Sorte Galera É um bom negócio Aqui tá Tem negócio Tem negociação Liga pro Zeca Vou deixar Não sei se eu deixo O e-mail O Whatsapp Pode deixar o Whatsapp Então vou deixar o Whatsapp De preferência Que fale comigo Pelo Whatsapp Porque se eu tô Pilotando Estiver me ligando Não posso parar Pra atender Por questão de segurança E por questão Da legislação Que não me permite Utilizar o celular Dirigindo Ou pilotando Fala comigo No Whatsapp Que assim que eu puder Dar uma paradinha Todo tempo que eu tiver O seu Eu vou dar uma atenção Então assim Tem negócio Tem jogo Tem jogo? Por favor Sem praças indecentes Legal Mas a moto tá beleza Mas vamos Entrar em contato Com o Zeca Por favor Só entre em contato Com o Zeca Se você tiver realmente Interesse E aí ele vai Negociar com você Tem jogo Acho que pra tudo Tem jogo Tem conversa Quem sabe Até uma troca Não sei Oferecer alguma coisa Em troca Uma moto Talvez não Bora ver Tem negócio Tem negócio Então tá aqui Essa Versys X300 Obrigado Zeca Pela oportunidade Posso rodar? Pode sim Então vamos fazer o test ride Agora Vamos lá Valeu galera Beijão Vamos pro test ride Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto